Direto aqui da Rigoto, depois que a gente sai dos bastidores, porque nos bastidores a gente se diverte, né? Tá louco! Nós vamos mostrar pra vocês o melhor do inverno, que é claro, sempre com alfaietaria, os casacos lindos da Rigoto, não é, Carol? Isso mesmo, a gente tá trazendo bastante novidade, né? Muita coisa bonita aqui pra todas as clientes e convidando vocês pra virem ver aqui na loja pra amanhã com a gente. O que é bacana é que a Rigoto é uma empresa muito tradicional. Mas vamos aos modelos. Vamos lá! E a gente vai começar com esse aqui, que eu já me apaixonei de cara. Esse aqui ganhou meu coração hoje. Que casaco lindo, não é, Carol? Ele é muito bonito e ele tem essa coisa do despojado e ao mesmo tempo arrumadinho, né? E a gente colocou esses detalhes nele com esse alamar, esse couro, esse capuzinho que sai. Então ele vai, é como eu digo, ele vai da academia até o happy hour, né? Olha, gente, sabe que uma coisa que eu queria falar pra vocês? Normalmente quando a gente pensa naquele casaco de lã, a gente pensa naquele casaco de lã pesado. E os casacos de lã da Rigoto não são pesados, né? Exatamente. Justamente porque como a gente trabalha com 100% lã, né? São peças de uma qualidade elevada, a gente não precisa misturar fibras e nem outros tipos de tecido, que é o que faz, na verdade, trazer o peso pra peça. Então não é aquela coisa que você coloca o casaco de manhã, chega ao meio-dia já, ai meu Deus, meu ombro. Não, pode passar com o casaco o dia todo. Com a Rigoto não acontece isso. E olhem esse azul aqui, se não é maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu amo uma cor no inverno, tanto no inverno quanto no verão. Eu acho que a cor acende a gente, não é, Carol? Isso. E esse azul aqui, ele é um doce. Ele traz uma leveza, né? É o que a gente costuma dizer. Tipo, os dias no inverno já são mais escuros, cinzentos, enfim. Então a gente tem que trazer uma cor, uma alegria pra vida. Pode colocar através da roupa. E assim, ó, gente, um detalhe, muitas pessoas às vezes investem um único casaco no inverno e elas pensam, ah, mas no azul, eu acho que eu não vou ter com o que combinar. Vai ter sim. Porque o azul combina com quase tudo. Praticamente. Ele fica lindo com caramelo, ele fica lindo com cinza, com preto, com branco, com bege, com rosa, verde, enfim, ele vai com tudo, né? Vai com tudo. Agora, o clássico dos clássicos, que é esse aqui, que... Ele é o nosso casaco, três quartos, né? Ele é um modelinho princesa, então assim, ele deixa qualquer corpo perfeito, aquela que a gente costuma dizer, é instantâneo, né? Vestiu ele, tá bem vestido, tá bem arrumado. A gente tem essa trama de lã que é exclusiva aqui da nossa loja, né? A gente libera... E o bacana é que esse casaco, tu pode até usar ele com um meião, uma bota, porque ele serve de casaco vestido, né? Exatamente, pode colocar só ele, querendo, né? Agora, essa querida aqui, eu acho que eu vou derrubar ela no chão, eu vou roubar o casaco dela e você ir correndo. Porque esse casaco tá luxo, né? Esse aqui, ele é o nosso casaco Milão, tá? Ele foi lançado com esse detalhe em corino. Ele é lindo. A gente trabalha com a lã branca, que é uma lã bastante exclusiva, que tem muitos lugares que vão vender pra vocês, mas que não é lã, né? Vai ser uma mistura. Na verdade, a nossa é lã verdadeira, né? E eu acho que é um casaco assim, que ele pode ficar tanto abertinho como ele tá aqui pra vocês, quanto fechadinho, ó. Ele é chique. Então, ele é versátil, fino. Ele é chique, ele é temporal, ele vai a qualquer lugar, não é? E tu, e dependendo do acessório que tu coloca, tu deixa ele mais esportivo, tu deixa ele mais sofisticado. Transforma ele do parque à balada. Mas a melhor notícia, gente, é que a gente não precisa comprar um casaco só da Rigoto, a gente pode comprar vários. Primeiro, porque a Rigoto é preço de fábrica, porque essa é uma loja de fábrica, ou então a Rigoto parcela em seis vezes. Quem é que parcela em seis vezes hoje em dia? Só loja de departamento. É, só magazine, né? Só magazine, mas a Rigoto pode, porque a Rigoto é fábrica e a loja fica aqui na 24 de outubro, número 1600, em frente à banca de revista do Silvio. É super fácil de achar e pra quem não puder vir até aqui ou não quiser sair de casa, a Rigoto vai até você com a Malinha Fashion. Exatamente, chama no WhatsApp que eu vou até você, sem problema. Semana que vem mais novidades.